A minha família vai me ensinar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida Vai amor não para, vem bebê não para, aquece a bunda no chão Depois tu roça na minha vara Vai amor não para, vem bebê não para, aquece a bunda no chão Depois tu roça na minha vara O DJ me pega de frente, DJ me pega de lado Toma sequência de vapo, 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 vapo Toma sequência de vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Toma sequência de vapo, vapo A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida Vai ficar de 4 na frente do pare, vem rebolando, remexendo, chacoalhando o buc LM Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar e se impundam Vai remexendo, remexendo, remexendo o cuscitão Aê mole, só couro, hein? Só couro pra moçosa Esse é o mano Matheus Henrique É o aberto, não decide, para Para, 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 para Reunião dos unidos Elas brisa nos moleque louco Aê moleque louco